Rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês e o vídeo de hoje, ó O Jefim fez um Pipa do Brasil pequenininho agora, ó E ele fez outro grande É que a gente não gravou porque Você tinha gravado uma vez, né, Jefim? Ele perdeu de 80 e agora ele fez um de 90 Ficou lindo, hein, Jefim? Ficou top Aí ele fez um de 45 É 45, Jefim? É 43 43 centímetros, rapaziada, ó Meus cabelos brancos Isso aqui é problema do Jefim Isso aqui, esse cabelo branco Aqui, ó Já tô com a minha go pobre aqui, ó Gambiarra monstra Então vamos falar um pouco com o meu marreco aqui Que hoje ele vai tomar uns réu Vou mandar embora essa nave dele aí, ó E aí, Jefim? Apresenta esse Pipa aí Com o pessoal Do Brasil Que eu faço uns negócios tipo escorrendo Marreco, tá escrito aqui? Não, Jefim lindo Jefim lindo, é isso aí, rapaziada É o choro do Brasil Quando tomar um réu pra mim, é choro Isso aí Acho que não, filho É o choro de emoção Quando ganhar a Copa Ganha, ganha Quando ganhar o X Aqui, a Copa pode até ganhar Mas o réu aqui não vai levar nada Esqueça tudo De bambu, Jefim De bambu Aí, aí, rapaziada Jefim fez aí, ó No olho também No olho Jefim, fala em olho Chega aí, chega aí, chega aí Rapidão Ó Teve um cara que comentou aí no canal Que Chega aí Rapaziada É chato, mas Jefim falou que foi no olho e tal Aí eu lembrei Ontem Ontem Eu tava respondendo um comentário Tá lá Não vou citar Quem comentou Mas Me lembro bem quem foi Tá lá no vídeo Que tem um pipim assim De fibra Com a capa do Que é um pipa do Batman O cara comentou De que Colocou uns palhacinhos assim E fala Ah, tá Que foi ele que fez Coisas do tipo Sabe Como se o menino Não tivesse feito Tipo Tá lá como se Ele tivesse copiado a armação E a gente tá passando pra vocês Que ele que fez Rapaziada É o seguinte Eu educo As crianças É Que ser honesto Não é mérito É obrigação A gente ser honesto Não é mérito É obrigação É dever, sabe E Eu não ia falar pro menino Falar aquele que fez Sendo que não foi ele que fez Eu não ia ensinar isso pro meu menino Rapaziada Não tem por que eu levar isso pra vocês Não tem o porquê O Jefim faz pico desde quantos anos Desde uns 6, 7 6, 7 anos Meu É só você dar oportunidade pra criança Ensina ele a fazer Ensina com paciência Entendeu Dá oportunidade Deixa ele pegar o papel Deixa ele colar errado Deixa ele Colocar a varita grossa A varita fina Pra lá Pra cá Faz penso Mas deixa ele fazer Se ele tomar um relo Faz parte Fala assim Bota outro E vai embora Entendeu E aí ele vai aprender Vai fazer desse jeito aqui Você é louco aí Olha o pipão de 90 Que ele fez Nossa lindo Depois vai pro relo com o Dudu É isso Nem se apega Eles nem se apegam mais a isso Por quê? Porque ele sabe fazer Entendeu Sabe fazer Já faz Já termina Já bota pro relo Já faz outro em casa A graça é fazer os pipa Mas Eu não vou Falar pros meninos Ficarem inventando mentiras Eu não quero criar um menino mentiroso Eu quero criar um menino Decente Com dignidade O menino Sabe Menino bom É isso aí rapaziada Sem mais delonga Vamos pro relo aí E Depois a gente vai gravar um vídeo na íntegra aí Com o Jefim fazendo os pipa dele Mas a gente nem precisa ficar provando nada pra ninguém também Entendeu? Quem conhece nós Sabe como que a gente é E a gente Aqui a gente faz as coisas certas Entendeu? E é isso Bora Partiu relo E aí Jefim Vai tomar hein Já tô avisando hein Vai lá então Vai lá Vai lá Colocar sua jereca no alto Se tomar faz outro E me encorta aí Rapaziada Vai ter que fazer uns 30 então Ou mais hein Jefim Jefim O pessoal aqui no canal Aqui tá ligado Qual que é o O final disso aí Jefim A linha igual pros dois? Sempre Aí vai voar hein Rapaziada aí Ó o Pipinha Ó o tamanho dele na minha mão Top né Vai Jefim Foi Puxa Passou Foi Rapaziada Não vai dar pra mandar muita linha não Aí já tá bom Jefim Porque ó A inseração já baixou Vai vir em frente fria Semana aí só chuva É isso rapaziada Chato aí Ter que conversar um pouco com vocês Aí no começo aí do vídeo aí Mas Pô O menino se dedica tanto A fazer os pipa dele Faz com tanto capricho Não vou ficar deixando as pessoas Desmerecer meu menino né E é isso Agora vou Vou colocar esse aqui ó Essa jereca Essa jereca é o que vai te cortar Vou colocar o celular aqui rapaziada E Agora você já vai ver Só a rela Só a rela hein Bora Aí rapaziada ó Nossa aí Essa jereca aqui ó Uhul Uhul Aí Olha esse Durex.com rapaziada Aí Ó Ihihihihihin Vai tomar Jefim Não quer Prepara Aí ó Olha Já voou hein rapaziada Ah lá Jereca Ó, eu vou ali na frente ali Pra você poder mandar a busca, viu? Você quer que eu fique aqui mesmo? Hã? Tá com medo? Fala Hã? Oxi Qualquer lugar aqui pra mim é bom, filho Tá aqui pra você ver Vou só cortar só o tenteando, ó Você vai descer com a linha morta lá, ó Ó, ó lá, rapaziada, ó Desceu com a linha morta e tá levando pra lá, ó Só que eu tô tirando pra lá também e não vai arrumar nada, ó Ó lá, puxou E não arrumou nada, ó Agora ele vai ver Correu, rapaziada, hein? Correu Carretilhada, toma Ai! Hello! Hello! Derrubamos, ó Derrubamos, rapaziada, ó lá, ó Deu uma largada quando ele desceu Carretilhada e deu uma largada, rapaziada, aí Fácil, hein? Foi fácil esse, hein? Coloca outro, marreco Marmeluke Já vi um marmeluke Não sei, mano Inventem agora Rapaziada, nós vamos lá pegar uma pipa do Brasil Tá ali em cima, ali, ó Na onde? Naquele eucalipto ali, né? É isso, rapaziada, aí Vamos lá buscar esse pipa do Brasil, aí, do Do marrequinho Cuidado, Zé Fim Deixa eu ir Tem que olhar esses buracos aqui, ó Mas esses dias aí que só choveu Quando dá um solzinho, fi Os bichos tudo andam Ó, por isso que não pode correr aqui, ó Margarra, rafa Rapaziada, é isso aí, ó Depois do Brasil, do Brasil do Jafim tá ali, mais ou menos, ó O pequenininho A Jereca, a Jereca velha dele Tá ali, né, Jafim? Sabe aqui Aqui? Ele não tá mais pra trás ali? Ele tá, né, ele é lá Ah Olha uma linha aqui, Jafim Acho que é dele, hein Qual? Ali, uma linha aqui Será? Acho que era laranja, parece Aqui, ó, branca Tá indo aqui, ó Não, não, ela acabou aqui Ah, ela acabou aí Aqui tem uma trilha Esse alcalibre tá aqui, ó Ele desceu do lado aqui? É, né, ele tá ali, ó Não, onde? Esse daqui da física Olha lá, ele tá lá Vamos ver, então Nossa Cadê ele? Sumiu, cara Como, Tim? Nossa, que foi verde É, ele jogou aqui Ué É, ele caiu fácil Pipa é verde, rapaziada Olha lá, Jafim, olha lá Que top Olha o negão vindo Se ele ver, já era Negão pega tudo Negão Vai embora Cabeção Aí, rapaziada Ó Jereca velha do Jafim aí Onde caiu Aí Jerequinha, rapaziada Aí O que o Jafim fez Topzeira, hein Bonito, hein Esse mata aqui é o maior chato Iam rascar tudo Segura aí, Jafim Ai, ai Aí, Xepambo Pipa do Brasil, é isso, Jafim É isso Marreco Faz de outros Outras seleções, né Outros países, né Ó Eu já tenho as na mente Croácia, Alemanha Croácia é o maior alface, pô Tá do outro lado Ah, viz Alemanha, listrado Ih, aí, rapaziada O que? Os dois pipa Vixe, é mesmo E aí, mamarreco Fazer pipa listrada Quadriculada, rapaziada Aí Mas é isso, rapaziada O vídeo foi esse Não foi tão da hora Porque vai entrar uma frente fria Tá neblina, né Já vim Mas foi mais pra Descontrair mesmo Nós tava em casa ali O Dudu não deu pra vir Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like aí Se inscreve no canal 90% das pessoas que assistem Nosso canal não é inscrito Só apenas 10% é inscrito Rapaziada Então se vocês puderem Dar uma força aí Sei que O YouTube aí já Recomendou algumas vezes Nosso vídeo E você assistiu até o final Você que interage aí com a gente Se identifica aí com a gente Gosta dos meninos brincando Eu Peço aí que você Faça as honras Se inscreve no nosso canal aí E é isso Um abraço Até a próxima aí Faz assim Fui Tchau 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 Tchau